Mariela, presente! Mariela, presente! Vizem! 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 Sando mais curto do luto A luta a cada grito de ódio que mente Vai ecoar Mariela, presente! Sando mais canto do luto A luta a cada grito de ódio que mente Vai ecoar Mariela, presente! Mariela, presente! Me construí na negação do que eu sou Reconstruí negra e ação onde eu sou Olhei pro jornal, olhei pra revista Dizem que eu nasci, vou mostrar que foi Olhei pro jornal, olhei pra revista Dizem que eu nasci, vou mostrar que foi Dizem que eu não sou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.